Fala rapaziada do Meio Esporte e Religião, sejam bem-vindos galera para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui na Ilha do Retiro, hoje eu vim acompanhar aqui nessa Cine Ilha. Vou mostrar tudo isso aqui para vocês, já estou aqui na parte de dentro já, está lá o palco lá, fica ligado aí que eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vou mostrar o que vai acontecer também, o que tem também nos arredores aqui, se tem lanche, se tem alguma coisa, vou mostrar tudo isso aí. E a galera está chegando, vai dar um público bom, espero que dê um público igual aquele público que deu no aniversário do esporte. Se você não assistiu esse vídeo, está aqui embaixo na descrição esse vídeo, vai lá, curta que está bem bacana também esse vlog que eu fiz. E foi no dia do aniversário, foi bem bacana, festa, todo mundo junto, teve a presença da bateria Tremba e Terra também aqui na Ilha do Retiro. E é isso aí galera, muita gente falando aí, não, não dá mais, eu não penso mais numa vitória do esporte fora de casa esse ano, então o esporte não tem chance nenhuma para subir. Então galera, o que eu tenho para falar para vocês é uma coisa, que cada um tem a sua autoestima velho, a minha autoestima é de sempre vencer e acreditar que vou ganhar velho, a minha autoestima é essa. E é isso aí, independente do resultado de hoje, estou vindo aqui para curtir, para brincar, e é isso aí, dependente meu amigo, do que ia acontecer hoje entre Grêmio e Esporte lá em Porto Alegre. E é isso aí, não tem nada perdido também não, se o Esporte perder hoje, amanhã o Vasco da Gama joga contra o time do Cruzeiro, o Cruzeiro também está precisando vencer, vai ser pressionado, mas é isso aí rapaziada, vamos que vamos. Rapaziada, diga o seu placar, mano, diga o seu placar, hoje é nóis, o placar de hoje. Hoje é 1x0 Esporte, não é porque a Esporte não ganha mais que isso, mas é aquela coisa, a gente tem retrospecto bom contra o Grêmio, então hoje vai valer esse retrospecto, então vai ser 1x0 Esporte, a gente vai levar pressão, 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 vai ir, no final vai sair com 3 pontos. Aí a camisa nova comprou, e outra, Diego Souza disse que vai ajudar nós hoje, que ele é meu pai, ele é nosso pai, e Guilherme também, e Guilherme também, é nóis. A cria da casa, a outra aqui chegou, e aí, o placar de hoje? Eu vou dizer o placar hoje, é 2x1 Esporte, 2x1 Esporte. E aí, o que é que tu vai achar, o que é que tu acha desse jogo lá fora, de casa, Esporte não venceu no segundo turno, só tem uma vitória que foi diante da Chapecoense, e aí? Vai ser difícil, vai ser difícil, mas acredito que hoje vai vir a vitória e vamos sair de lá com a vitória hoje. O Grêmio é freguês, pô, o Grêmio vai valer isso, e entre, foi 10 jogos, não foi 8, só teve uma vitória os caras, e nós amassou tudo. É isso aí. E hoje não é diferente não. O cara, o rei da caravana é esse aqui, ó galera, é esse aqui, ó. É isso aí, morro 10, ano que vem, vai quebrar tudo, vai pra todo canto. É isso aí. E hoje, como você vê aqui, hoje tem a presença de ambulância, né galera, como vocês estão vendo, o movimento, é aquela galera que também, né, de aposta, também já tá por ali. Olha lá gente, aqui também, ó, tá a lojinha do esporte, aqui a parte de lanche, da galera que quiser comprar o lanche, tem aqui, vamos ver o que tem, tem coxinha, ali, de lá de cá, deve ser cachorro quente, é isso aí. Eu acho que o tema dessa música, o tema dessa cine, ela deve ser anos 80, galera, opa aí, se liga aí, ó. É galera, o esporte só tem que ver essa questão dessa música, meu irmão, já a segunda vez que o esporte faz isso, bota essas músicas, nada contra quem curte, né, música local, da região, né, cultura nordestina, mas bota uma música que anime também o povo aqui, bota um freio, também, um samba. É, bota um samba, um freio, um freio, um freio, que anima aqui a galera. E aí, vai, fala logo pra cá de hoje, pra cá de hoje, pra cá de hoje, o parceiro, o parceiro ali, daqui a pouco ele vai falar, um a zero. É, é, é goleada hoje, goleada. É, goleada não, goleada é um a zero, é goleada, pô. Também, vou plantar um a zero. Aí sim, melhorou, ó, ó. Hoje é um a zero, gol de Codinho. Hoje eu tô dizendo pra galera, um a zero é goleada. E aí, tua amiga aí? E tua amiga? E pra cá de hoje, amiguinha? Dois a zero, se Deus quiser. Dois a zero? Eu tô muito confiando, eu tô muito confiando. Se Deus quiser, o bota deve fazer o gol. Mas é um a zero, gol de Codinho. Ele, como sempre lá, ó. Vai apertar o Fabinho. Chegou forte, duro, do que a pessoa levou a bola lá no trotão, o jogo tá na falta. A tua é melhor, a outra é melhor. Trifor, trifor, trifor. Está rolando, é só. Levando alegria através do futebol aqui na tela do Premier. Rodada 31, aperta a rodada 31 da série B. É, rapaziada. Na adversária de som, escuta só que eu tô dizendo. Hoje é ajuda de todo jeito aí, viu? Pra querer ajudar o Grêmio. Olha o gol do espante. Ah, foi não. Mas vai ser ajuda de todo jeito. Pode estar acompanhando aqui o vídeo. Acompanha até o final. Autoriza o árbitro Juba. Levantou. Reprotó que de cabeça acaba subindo demais. Diego Souza, limpado. E me enganou. Chegou. Diego Souza, tropina. É, rapaziada. Não está jogando o bala não, no primeiro tempo não. O Jú estava ajudando o povo, o começo, mas... Cortando. Vamos lá. A bola do Juba pela canhota vem ler. Bora, porra! Alguém brincar. Ele mesmo. Já tá lotado. Já tá lotado. Na arena, né? Os dois últimos jogos em casa. O Grêmio venceu. Vila Nova e Vasco. Zero para o Grêmio. Isso aí, rapaziada. Fim do primeiro tempo. O Juiz tentou ajudar o começo. Isso foi nítido quem assistiu. Tentou ajudar o começo, mas ainda bem que o Sport segurou. E vamos para o segundo tempo. Tem galera na praça, galera? Olha o Sport Show. Que tratado de hoje. 1 a 0. 1 a 0. Boleada hoje. Ainda todo mundo anda. A menina de quem sabe. Eu tô lig ≹ A gente tá lá. O que você vê? O que você vê? O que você vê? O baratório! Hartzio! O baratório! Hijo! Hijo! Música Música Voto Guilherme para cozer Vem cruzamento No meio do caminho, Thierry bem posicionado Pegou Entregando para o Fabinho Jogadinha na beira Para virar vai ser outro E o Biel bateu mesmo Para virar vai ser outro Vem cruzamento no chão No calor Parabéns Parabéns Pois é rapaziada, é isso aí O jogo se encerrou O Grêmio dá mais de um passo para o retorno De fim galera, é isso aí Vamos ver o que vai acontecer Amanhã tem o Grêmio Amanhã tem o Cruzeiro Jogando com o Vasco Mas é estranho A ser conhecida Música 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 Música